Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Drops AF, o seu conteúdo semanal para ter uma vida mais saudável. Hoje a gente vai falar sobre a diferença dos organismos de homens e mulheres na perda de peso e sobre como os exercícios atuam nos nossos corpos. Hoje a gente vai falar sobre duas pesquisas. Uma fala sobre como os corpos de homens e mulheres atuam de formas diferentes na hora do emagrecimento e sobre porque os homens têm mais facilidade de perder peso do que as mulheres. E a outra fala especificamente sobre como o emagrecimento acontece no corpo das mulheres. E você sabe o que é treinamento sprint ou HIIT? Sabe o que ele faz no nosso corpo? E sabe se tem diferença entre o resultado para homens e o resultado para mulheres? Pode parecer injusto, mas os homens de fato perdem peso mais rápido que as mulheres. Isso foi estudado em uma pesquisa internacional realizada em vários países com 2 mil adultos com sobrepeso. Eles seguiram uma dieta de 800 calorias durante 8 semanas. A dieta era baseada em sopas, shakes, cereais quentes e vegetais de baixa caloria, como tomates, pepinos e alface. No fim das 8 semanas, os homens tinham perdido em torno de 11,8 quilos e as mulheres tinham perdido em torno de 10,2 quilos. Pode parecer pouca diferença, mas pense nesses resultados extrapolados para o médio e para o longo prazo. E você sabe por que isso acontece? Segundo os pesquisadores, isso acontece porque os homens em média têm mais músculos e uma taxa metabólica maior do que as mulheres. Além disso, os homens têm uma tendência em ter mais gordura na barriga, a famosa gordura visceral. E quando acontece uma diminuição na gordura visceral, a taxa metabólica aumenta e isso ajuda a queimar ainda mais calorias. Já as mulheres não têm uma tendência de acumular gordura visceral, aquela famosa barriga de chope. Elas têm uma tendência de armazenar gordura subcutânea, aquela que fica embaixo da pele mesmo, ao redor das coxas, do bumbum e dos quadris. E quando há uma diminuição nesse tipo de gordura, não costuma haver um aumento na taxa metabólica. Mas indo além do peso e mantendo o foco na saúde, o que mudou nos voluntários homens quando comparado com os voluntários mulheres? Houve uma diminuição na frequência cardíaca média e até mesmo uma diminuição no risco de diabetes e de síndrome metabólica. É importante dizer que acumular gordura visceral é muito mais perigoso para a saúde do que acumular gordura subcutânea. Então, deixando questões estéticas de lado, os homens têm uma tendência muito maior a prejudicar a própria saúde ao acumular gordura quando comparado com as mulheres. Mesmo que as mulheres não gostem daquela gordurinha no bumbum ou nos quadris, ela é muito menos problemática do que gordura na cavidade abdominal. Já no caso das mulheres que tiveram essa perda de peso drástica, as descobertas não são tão positivas assim. Com a dieta baseada em líquidos e restrita a 800 calorias por dia, elas tiveram reduções significativas no colesterol bom, o que pode trazer problemas para o coração. Como se não bastasse, as mulheres também tiveram reduções na densidade mineral óssea, que como o próprio nome já diz, pode levar a ossos mais fracos e mais frágeis. Bom, também tem uma outra diferença em um estudo que compara os resultados de homens e mulheres em um treinamento de sprint ou HIIT. Antes de começar, vamos explicar o que é o treino sprint ou HIIT. Sprint é o termo usado, por exemplo, quando alguém corre na sua velocidade máxima por alguns metros e depois dá uma descansada. São estímulos curtos de máximo esforço com intervalos de recuperação. E esse treino tem estado muito em voga nos últimos anos, porque estimula adaptações metabólicas e melhora a capacidade funcional de quem treina. E esse estudo concluiu que os homens sintetizaram mais proteínas novas fazendo esse tipo de treinamento quando comparados com mulheres. Em contrapartida, ele também descobriu que a capacidade aeróbica de homens e mulheres aumentou de forma semelhante. Para finalizar, tem os dois lados da moeda. Realmente, para as mulheres é mais difícil perder peso, reduzir a gordura corporal e obter todos os benefícios de alguns tipos de treinamentos. Por outro lado, os homens têm tendência a acumular gordura em um lugar que é muito mais perigoso para a saúde do que as mulheres. No fim das contas, o importante é prestar atenção na alimentação, manter a constância nos treinamentos e cuidar para a ansiedade de ter resultados imediatos, não estragar tudo e colocar tudo a perder. E agora a gente vai ler alguns comentários de vídeos anteriores. Se você também quiser ter o seu comentário lido por aqui, basta comentar alguma coisa aqui embaixo e daqui a pouco a gente lê no próximo episódio. A gente publicou um vídeo sobre fast food recentemente. E aí o Henrique Neves comentou que uma vez ele se separou de um grupo de amigos numa viagem, porque ao invés de comer a comida local, eles quiseram ir no McDonald's. Viajar horas para um lugar distante para comer fast food é demais para mim. Henrique, isso já aconteceu comigo também. Eu adoro comer coisa diferente, tipo assim, provar coisas novas. Mesmo que eu não vá gostar, eu gosto muito de provar as coisas. Então já me aconteceu também de ter essa situação de quererem ir num fast food e eu dizer cara, eu não vou querer ir num fast food, realmente vou comer alguma coisa diferente. Então, estamos juntos nessa. A Paula Marquiante falou o seguinte, ó. Que mais canais como esse surjam no YouTube, que falam sobre ciência de um modo simples e acessível. Isso aí costuma ser chamado de vulgarização científica. É exatamente o que a gente tenta fazer. Que bom que tu acha que a gente está fazendo um bom trabalho, porque esse é exatamente o nosso objetivo. É pegar coisas que são complexas e transformar numa coisa simples que possa ser absorvida pela maior parte das pessoas para poder, enfim, todo mundo começar a tomar melhores decisões ao longo do dia a dia, né? E o Henrique Souza fez um comentário interessante. Porque no vídeo do fast food a gente fez a seguinte pergunta. Os cardápios dos fast foods estão menos saudáveis hoje em dia do que eles eram, vamos dizer, na década de 80, ali em 86. Está ficando cada vez pior. E aí a gente comentou o seguinte, agora que tem uma onda de alimentação saudável acontecendo no mundo, será que daqui a 30 anos eles vão estar cada vez piores ou será que eles vão estar melhores um pouco por causa da pressão das pessoas? E o que o Henrique falou foi o seguinte, eu acho que eles vão se tornar mais saudáveis, porque hoje em dia todo mundo busca uma vida mais saudável. Inclusive, por exemplo, tem muita gente que é vegana e aí apareceram sanduíches veganos. O mercado tende a se adaptar a opções mais saudáveis. Realmente, Henrique, é uma possibilidade. Dá para ver esse movimento de vários estabelecimentos se adaptando a novas tendências de alimentação. Tomara que isso se espalhe não só em estabelecimentos que são mais tendência, mas para essas redes de fast food que estão atendendo a maior parte da população, né? Eu gostaria que isso que tu falou fosse realmente aquilo que vai acontecer. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, clica no botão se inscrever aqui embaixo, clica no sininho para ser notificado ou notificada de todos os vídeos que a gente vai botar no canal. Aqui do lado vai aparecer um outro vídeo que a gente publicou recentemente. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima! E aí Tchau, tchau